Ah, o arroz com guariroba, o arroz Maria Isabel, o arroz de moça pobre, o delícias, o casadinhos, o arroz feito com suã, o fuva, arroz com pequi, e o feijão frito e o pagão, feijão caipira ou tropeiro, tutu de arroz e feijão, e a almôndega batida, o angu de milho e quiabo, e o refogado de milho, a cambuquira, o que bebe, o molho pardo, a paçoca, o escaldado de farinha de milho, a galinhada, a frigideira de umbigo de bananeira, o cará, a tigelada de queijo, de mamão verde chuchu, e o machixe, o mangarito, as empadas de domingo, carne de porco na lata, pamunha de todo jeito. Este pequeno trecho do poema O Trivial, do goiano Gilberto Mendonça Telles, já nos prepara para um pouco do que vamos acompanhar hoje, nossa primeira batalha, um soborô tipicamente goiano, onde todas as sobras disponíveis são de pratos que fazem parte da mesa dos brasileiros que moram ou visitam o coração do Brasil. Música Chegamos à nossa primeira batalha, e só relembrando, os nossos competidores são Padre Tiago e Eric, e hoje então eles abrem a nossa competição para conhecermos os primeiros pratos soborô de nosso reality. Mas antes de começarmos a batalha, quero convidar mais uma vez os nossos jurados, a cantora e apresentadora do programa Bons Cantos, Célia Valadão. Convido também aquela que foi ganhadora do 17º episódio do Masterchef Brasil 2020, irmã Lorraine. E convido também o apresentador do Boa Noite Meu Pai, e pároco da paróquia Divino Pai Eterno em Trindade, Padre João Bosco de Deus. Música E convido aquela que vai nos ajudar na apresentação, na interação com os nossos competidores, aquela que apresenta o programa aqui em casa na TV Pai Eterno, trazendo o seu alto astral, Cleide Rocha. Oi Padre, muito obrigada, que o Pai Eterno abençoe esse soborô. E para então iniciar a nossa batalha, queremos convidar os competidores. Quero convidar então o Padre Tiago, nosso primeiro competidor desta nossa primeira batalha. E também o Eric, aquele que vem nessa disputa calorosa, para também trazer para nós os nossos primeiros pratos soborô. Música Algumas pessoas que fazem parte da história da vida do Padre Tiago e também do Eric, mandaram uma mensagem para motivá-los nesse momento de disputa, nesse momento de competição. Então eu quero convidar aqui para o Tiago, para chegar até aqui na bancada, para poder acompanhar uma pequena mensagem de amigos e de pessoas que fazem parte da sua história. Música Preparado? Certeza? Não tinha lugar melhor para escolhermos, para lhe desejar boa sorte. Estamos aqui nesse paraíso, sabemos que o Senhor iria mais estar aqui conosco, então lhe desejamos toda sorte. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que o Senhor está participando do REAC. Quem o conhece, convive com o Senhor, sabe que o Senhor é uma pessoa hipercarismática, muito determinada, feliz e que não mede nenhum esforço para conquistar aquilo que se propõe a fazer. A gente conhece, sabe que tudo o que o Senhor faz é bem feito, se sai muito bem pela sua dedicação, pela sua simpatia, pelo seu carisma. Já sabemos que o Senhor vai se sair muito bem dessa vez, então fique aqui rejeitado, e estamos aqui em todos nós. Vamos lá, Padre Tiago! Bem-vindo ao Soborô, Padre. Obrigado, pode voltar. É, gente, temos muita emoção. Como nós avisamos, não é só culinária, não é só competição, não é só gastronomia. Eric, também para você, chegou aqui um pequeno vídeo, uma pequena mensagem, então por favor, chegue até aqui. Nunca, por favor. Preparado? Eric, meu neto, vou rezar muito, pediu de vim para a Eterna, nossa senhora do parecido, que você vai sair muito bem nesse concurso. Oi, primo, tudo bem? Eu vim aqui para te desejar muita boa sorte aí no programa, espero que você consiga cozinhar várias coisas bem gostosas aí, e estamos aqui na torcida. Boa sorte, fica com Deus. Um beijo. Oi, mano, tudo bem? Estou aqui para te desejar boa sorte e dar o seu melhor beijo. Oi, Eric. Tudo bem, meu filho? Olha, estou aqui para te desejar uma boa sorte. Estamos confiantes, viu? Com fé, vai com força que você há de vencer. Um beijo grande e vamos que vamos. Bem-vindo ao Soborô, pode voltar. É isso, minha gente. E lembrando, você de casa também pode torcer e mandar a sua vibração pelos dois. Nas redes sociais, comente com a nossa hashtag SoborôTiago, sem TH, e hashtag Soborô Eric, com no final C e K. Comente nas redes sociais, torça, mande seus vídeos e realmente mande a eles a vibração para essa nossa primeira batalha. Tiago, Eric e também você que está aí nos acompanhando, eu quero lembrar rapidamente as nossas regras. Para o tempo de coquição, ou seja, de preparar o prato de vocês, uma hora, 60 minutos, nem mais, nem menos. Antes de iniciar a prova, a Cleide vai liberar para vocês olharem e conhecerem as geladeiras, as sobras dentro delas. E aí, esse tempo de vocês olharem a geladeira, o que tem, o que não tem, não está dentro da uma hora contabilizada. Então, abrir a geladeira, tenta olhar mais rápido, porque a qualquer momento ela libera a prova e a cozinha começa. Preparar um prato Soborô com a criatividade de vocês, da maneira que vocês desejarem. É o que tiver lá, o que vocês conseguirem pensar, montar. E ao final da uma hora, um prato principalmente saboroso, criativo e se puder também bonito, para poder apresentar para os nossos jurados. Ok? Combinado? De todas as sobras, quantas sobras são obrigatórias usar? Três ao menos. Pode usar todas, mas ao menos três delas sem que aparecer no prato. Estamos aqui ansiosos para ver essa cozinha pegar fogo. Por isso, Cleide, manda a brasa. Olha, vai ser uma coisa muito legal. Vocês vão ter mais ou menos dois minutos para olhar dentro da geladeira. Eu, particularmente, usaria todos os ingredientes, mas fiquem à vontade. A partir de agora, vocês têm dois minutos para olhar, cada um na sua geladeira. Bora lá! Só lembrando que o nosso episódio de hoje, a nossa batalha, é um soborô tipicamente goiano. O nosso padre irlandês e cearense vão ver como que ele vai sair nessa prova. Só lembrando vocês de casa, além daquilo que eles têm de sobra, que você em casa já está conhecendo, sabe de tudo, até mesmo antes deles, eles têm alguns produtos e insumos que normalmente têm em nossas casas e em nossa cozinha. Por isso, aproveite para se inspirar nessa prova, nessa batalha, para que você também tenha a oportunidade de fazer um prato soborô tipicamente goiano ou da sua região. E se fizer algum, mande foto para a gente, mande vídeo que a gente quer conhecer. Vamos lá? Para começar a prova, um, dois, três, soborô! Você acha que eles já descobriram o que eles vão preparar? Eu acho que ainda não. A gente não olharam o tempo. E é um momento interessante, muito importante também, de saber de que maneira começa a ser isso. E agora o desafio é descobrir onde estão todas as intenções. O alimento que tem ali é basicamente o que nós temos na nossa comida brasileira. Arroz, macarrão, um resto de carne, sempre a gente tem na geladeira. Tudo muito gostoso, hein? Sempre a gente tem na geladeira. E lembrando, você que está em casa, o prato soborô, não é tão, talvez, simples de realizar, porque eles vão pegar uma comida que já tem um tempero. E um tempero que não foi feito, não foi colocado por eles. Então eles vão ter que pegar essa comida que já tem algum sabor, que já tem um tempero, e dar um sabor novo dentro da montagem do prato. Então vamos ver o que vai acontecer. E a gente está aqui para ensinar você de casa a fazer essa comida maravilhosa, o reaproveitamento. E você vai fazer junto conosco. Vai aí na sua geladeira, pega aí o que tem aí na sua geladeira e aprenda a fazer com os nossos participantes. O Eric pegou um fruto goiano, que é o piqui. Delicioso. Da região do centro, norte brasileiro. Vamos ver que o seu Eric sabe trabalhar com o piqui, porque nem sempre o piqui sai bem, não sabendo utilizar. Mas nós vamos saber apreciar, né? Amém. Você que está em casa, faria o que com sobra de frango caipira, piqui, eu não sei se na sua região tem piqui, ou se você já experimentou piqui na vida. O que você faria com ainda macarronada, arroz, faria o que com tutu de feijão, que ninguém pegou o feijão aí, né Cleide? Pegou sim, pegou. Então tem ali. Então o que você faria na sua casa? Conta aí pra gente, hashtag Soborô, manda aí a sua mensagem. E pra quem vai sua torcida? Hashtag Thiago, hashtag Eric. Faça aí sua torcida, manda brasa e vamos acompanhando. Padre Busco, você que é goiano, pé rachado. Se fosse você, conta aí pra nós, bem baixinho pra eles não escutarem, o que você faria? Tem alguma ideia? Veio alguma impressão? Como você aproveitaria? O que aproveitaria? Como aqueles ingredientes estão todos separados, eu faria uma galinhada caipira juntamente com o piqui. Uma galinhada, mas umedecida, deliciosa, aquecida, gostosa pras noites goianas. Um risoto goiano, como a gente chama aqui no centro-oeste. Uma delícia com o piqui e o frango caipira. Mas esse seria o meu prato. Alguns lugares chamam até de panelinha, né? Seria então esse arroz umedecido bem temperado com tudo que tem ali junto. Eu gosto muito. É uma ideia muito bacana. E podia servir, inclusive, as porções depois vindo da própria panela, do próprio... Muito bom. E tem três ingredientes. O frango caipira, o piqui e o arroz. Irmã Lorraine e Célia, vocês comeriam com prazer esse prato do Padre Busco? Sem dúvida. Com certeza. E traria também o tutu, que tem um tutuzinho ali, delicioso, né? Muito bom. Completaria ele ali com um pouquinho mais de cheiro verde. Bastante. Cheiro verde nunca passa, né? Nunca passa. Concordo com a minha mente. Gosto muito. Irmã Lorraine, piqui a senhora já conhecia? Sim, já conhecia. Mas não tenho tanta intimidade com ele. Isso. E o que que achou dessa vez? A senhora expressou piqui desde que chegou aqui em Goiê, né? Duas vezes. O que que a senhora achou de ver, de sentir novamente esse sabor? Sim, é bem interessante e gostoso, porque a gente vê a particularidade de cada região. E aí o piqui mostra realmente essa comida goiana com força, com tempero. Então tá provadíssimo. Que bonito, né? Ele é muito bonito. Eu vou tanto publicar um piqui, é bonito. A procura, o sabor, o caldo é realmente fabuloso. Com os olhos, realmente. E Célia, o que você faria se fosse você com aqueles ingredientes além desse prato que o Bosco disse? Teria alguma ideia? O que? Tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Eu gostei muito da ideia do Padre e eu acho que nesse momento o mais importante é a gente colocar o tempero, o cheiro verde, bem fresquinho na hora de servir. Porque esse aroma, enfim. Agrada muito. Agrada muito, né? E aliás, é o meu prato preferido. Então o saboroso tipicamente goiano já foi aprovado por todas as bancadas. Vamos ver se eles vão conseguir trazer pra vocês pratos que vai alegrar e encher o paladar. Então vai estar com vocês. E eu tenho certeza, porque estamos esperando. Mas a minha avó pegava a comida, apertava na mão e dava pra gente na boca. Ela chamava isso de capitão. Capitão? Capitão, era isso. Na minha época tinha isso, apertar a comida na mão com farinha. É, Cleide, eu acho que nós somos de época um pouquinho diferente, viu? E vocês aí já ouviram essa história? Mas eu tenho boas lembranças da minha avó. Sabe que o tempero do Padre Thiago é irlandês? Porque ele é irlandês. Não é mesmo? E ele pega mais uma vez o ingrediente totalmente inusitado. Farinha de trigo. Farinha de trigo? É o que que vai sair? Não, eu vou ter que chegar perto. Eu vou... Desse modelo eu não tô entendendo também nada disso. Gente, mas tá ficando bonito, diferente. É modelo goiano, irlandês, nordestino. Ah, eu acho que ele tá tentando, olha só. Quando falou no cearense aí, eu tô lembrando realmente essa tradição nordestino. Mas essa questão de colocar a mão na comida, a melhor forma de soltar o arroz é com a mão, né? Eu não gosto de soltar com a colher. Você pega com a mão, você solta grãozinho, grãozinho. É isso mesmo. Será que vai sair com cor? Eu ainda sou surpreso com esse prato. Tô curiosa. Ainda não consigo imaginar o que seja. Espero que não surpreenda mesmo. Irmã Lorraine, farinha de trigo, frango, costelinha, ovo, cebola. Será que ele tá fazendo um pão assim, com ingredientes bastante goianas? Um, dois, três. Ó, os três ingredientes estão lá. Já foram usados. Foi a orientação. Cuidado pra não sair daí uma gororófa, viu, padre? O Eric está lá, concentrado, tacladinho, mas ó, tá sabendo o que quer fazer. Tá perdendo tempo, não. E interessante que ele repassa os ingredientes, ele fala consigo mesmo. Não, e viu a diferença de cozinha? O senhor já fez esse prato? Não. Não? Não. Foi inspiração agora? Nesse instante. É o pai a terra. Chico. Logo que eu abri a geladeira e vi o que tinha, eu disse, vou inventar alguma coisa. E aí? Só parou. Ah, então, eu não tenho muito conhecimento. Sinto culinário goiânico, apesar do fato que... É cearense-herandês? Eu sou muitos anos do Nordeste, sou da Irlanda, então, mas a gente, desde que eu cheguei no ano passado, a gente vai só observando algumas coisas daqui e eu gosto de experimentar. Então, eu não sei bem o que vai ser o produto final, mas... Eu gostei, ele arriscou. Vou apresentar alguma coisa para... Eu estou aproveitando dos alimentos, porque eu acredito também no não desperdício de alimentos. Então, eu vou querer apresentar algo das sobras que vieram da geladeira. Eu espero que seja algo que pode ser saboroso e que os jurados possam experimentar e gostar. Mas, não sei, eu vou fazendo. Padre Fábio, se eu quiser depois reproduzir essa receita, eu posso fazer? Eu teria condição de fazer? Como é que a gente faz? Boa pergunta. Se você depois quiser saber como o Padre Tiago fez o prato soború, no nosso portal paieterno.com, nós poderemos encontrar a receita que ele mesmo vai postar, como ele fez o processo. Mas não pode ser um patetê. Não pode ser um patetê. Um patetê aqui em Goiás é uma comida francesa que ninguém quer. É uma sobra que não dá certo, como o patetê. Vamos ter dois pratos completamente diferentes, feitos com as mesmas sobras. O que revela a criatividade e as possibilidades. Dois cozinheiros com culturas diferentes, com idade diferente, e vão reproduzir pratos soború muito diferentes. Estou ansioso já para ver esse resultado. Eu também. Todos nós. Padre, agora entendi a farinha. Você entendeu? Para dar liga. Para dar liga, muito bem. Mas a cozinha também, não só a cozinha soborou, mas a cozinha no dia a dia também é testar, é experimentar, é perceber que talvez um alimento que a gente não tem tanto costume de misturar com outro, é essa possibilidade de criar uma unidade no sabor, na textura. Aquilo que a irmã Lorena falou no início, pensar nos processos, para criar sabor e história. Acho que o ingrediente também, você pode usar os mesmos ingredientes, usar de um jeito uma vez, usar de outro jeito outra vez, depende. É, assim como hoje está acontecendo, o Eric está em um caminho, o senhor está em outro caminho e nós vamos ter então dois destinos, dois resultados aí muito diferentes. E o Eric, concentradíssimo, concentradíssimo. Tentando ver o que vai sair disso aqui. Pergunta para o Eric se ele mora sozinho ou com a família dele? Eu moro sozinho aqui. Ó, você mora sozinho. Mora eu e minha irmã, na verdade. E ela come da sua comida assim? Pô, mas às vezes come. Às vezes. Ela cozinha também, Eric? Cozinha. Que comida que é mais gostosa? A sua ou a dela? Eu falo que é a dela. Ó, ela fala que é a dela ou é você que fala que é a dela? Eu falo que é a dela também. Ela está te assistindo e quero já ver o que ela vai comentar lá no hashtag Soborou Eric depois do seu pronunciamento. Só lembrando os dois competidores que tem outros ingredientes e insumos que vocês podem abrir a geladeira, o que vocês desejarem. Se quiser ainda pegar alguma coisa, resgatar algum produto, algo em sumo, fiquem à vontade. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados. E considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja. E quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto macio. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo. Para que daqui a pouco possamos celebrar a Casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Nós estamos aproximando dos 25 minutos, né? Exatamente. E eu estou achando que o padre vai botar e se passar. Será? Eu estou achando. Mas será que ele já colocou o forno para esquentar? É para assar, padre? Ah, meu Deus. E essa é a primeira disputa ainda, viu gente? Presta atenção no que ele vai pegar de novo lá. Olha só. Ainda tem muita coisa estranha pela frente. É. É sal mesmo? O Thiago colocou mais sal, você viu? Muito sal. E essa comida já tem quebrada. Se bem que com farinha de trigópolis, mas mesmo assim colocou muito sal. O prato soborou não pode lembrar tanto o ingrediente base, da onde partiu a sobra. A ideia é um sabor novo. E eu acredito que os dois casos teremos realmente pratos com sabores novos. E quem talvez não tenha visto a refeição anterior que sobrou, nem descubra que seja um prato soborou. E é como a gente sabe, esse é o principal conceito de um prato soborou. E no nosso reality também vai ter algumas técnicas que especialistas vão contar como armazenar essas sobras. Tudo tem técnica, é tudo muito bem feito, bem limpinho, bem higienizado. Para armazenar as sobras de forma segura, não tem segredo. É só você higienizar bem ali o recipiente e já colocar o alimento. Mas, se você for utilizar algum recipiente de plástico, primeiro você espera o alimento esfriar. Porque o contato do alimento quente com um recipiente de plástico vai soltar uma substância que não vai fazer bem para a sua saúde, que se chama bisfenol. Inclusive, uma dica. Se você utiliza uma marmita de plástico, por exemplo, para levar uma refeição para o seu trabalho. Esquente este alimento ou na panela ou utilize um prato. Então, passe para o prato antes de esquentar. Ou então, utilize uma marmita de vidro. Assim, você evita o consumo do bisfenol. Quando se falou que era uma comida tipicamente goiana, é o que tinha dentro da geladeira. Sim. Não necessariamente o que eles têm de fazer. O resultado final vai vir alterado. Exatamente. É, alterado. Porque a gente vê que a comida... Podendo optar por três ingredientes, mínimo, né? Pelo jeito, o prato do Eric vai mais para o caminho goiânico. Vai, é. Porque é diferente do padre, que é irlandês e morou no Nordeste até pouco tempo. Exatamente. E só para vocês de casa entenderem também, não só a nossa competição, as batalhas, são pratos, suburu, mas a própria proposta do programa é suburu. Os competidores descobriram só agora que as sobras que eles estão utilizando são sobras das nossas próprias refeições que tivemos na preparação e neste momento que passamos, neste episódio juntos. Lógico, nós também precisamos nos alimentar. Então, a sobra das nossas refeições é aquilo que eles agora estão trabalhando. Mas isso era novidade até eles abrirem a geladeira. Então, o próprio programa é um programa que vive a proposta do soborô. E o forno? O forno já está no ponto. Esquentou? Esquentou. Quanto tempo de forno? Agora, hã? Quanto tempo de forno? Não sei. Porque nós temos 25 minutos ainda, vai ser suficiente, a temperatura está suficiente. Precisa de tempo para entrar. Está quente mesmo o forno, Fábio? Está esquentando. Ó, o Eric já está ali com os pratos, já está, parece que preparando, organizando, já está organizando algumas coisas que vêm pela frente. Vocês que estão em casa, escuta o cheiro, porque não dá para sentir o cheiro, mas tenta aí escutar o cheiro. Ver o cheiro, ou como diz a Célia Valadão, imaginar o cheiro. Aquela comida de mãe, de vó, que de repente você está chegando na hora do almoço. Aquela fumacinha vem até onde você está na sala, começa a te guiar até perto da cozinha. Mais ou menos isso. Outra coisa inusitada, talvez, para nós, mas irlandeses, amam ketchup. Ketchup, para nós, combina com tudo. Por isso, o ketchup apareceu na bancada do Par Thiago e vai ser usado uma nova sobra para uma nova mistura. Macarrão picado. E a gente não está entendendo o que vai acontecer, enquanto o Eric concentradíssimo e sabendo o que está fazendo, o padre Thiago parece que está, assim, realmente testando tudo que nunca testou na vida. Ele está fazendo picadinho de macarrão. E testando a paciência do júri, não é, padre Boço? O padre Antônio Donizete é o nosso cozinheiro oficial da TV Pai Eterna. Ele tem o programa, a receita do padre. Será que ele está assistindo esse programa? Na verdade, ele não só está assistindo, como ele vai comentar. No livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, fala também da comunhão universal da mesa, do soborô, daquilo que sobra na sua roça e você esquece. Quando você estiver colhendo trigo e, por um acaso, em sua lavoura, você se esquecer um feixe de trigo ou uma porção colhida reservada em algum canto, não volte para apanhá-lo de volta. Soborô tem a ver com a mística e a espiritualidade do povo da Bíblia que considera que o Senhor Deus abençoará o trabalho de tuas mãos. Soborô tem a ver com a mística e a espiritualidade do povo da Bíblia que considera que um alimento sobrado lá na lavoura não pertence a você, pertence àquele que não tem nem pátria ou a viúva que não tem uma família ou a órfão que nem pai e mãe tem. Cuidemos, assim, das nossas mesas, sejam as nossas mesas aqui em Goiás com a melhor e mais saborosa comida do mundo, como o Padre Tiago e o Eric estão aí preparando para a gente essa surpresa que daqui um pouco a gente vai ver, no que vai virar um prato novo para quem merece novidade do sabor, todo mundo que acompanha com a gente. Espiritualidade é não desperdiçar nada e considerar que aquilo que sobra em minha mesa é comida para aqueles que não têm alimento. Leide, eu não estou conseguindo ver muito bem, mas parece que está ficando muito bem montado e preparado. Aí o Eric, ele realmente não veio à toa, ele está sabendo e está lutando pela vaga. Simplesmente é o que eu faço em casa, se tivesse desse jeito aqui. Não, ele está bonito. Então dá certo, porque aquilo que a gente faz em casa é aquilo que dá certo. Olha, ele está começando a colocar, está ficando interessante. Está ficando arrumadinho. O Tiago já está preparando também o prato dele, vai olhar o forno e vai perceber que nem ligado estava. Quer ver? Será? Isso acontece, gente, viu? Em nossas casas, já percebeu que você de colocar o pão de queijo para assar e depois de uma hora ele está mais gelado do que quando entrou? Acontece. Acontece mesmo. Mas não foi o caso aqui, parece que está tudo certo. Gente, 40 minutos de prova. 40 minutos. Faltam 20 minutos. Daqui a pouco, as badaladas, o nosso sino marcando o final da primeira batalha Soborô. Para quem está a sua torcida, hashtag Soborô Tiago ou hashtag Soborô Eric? Para quem você está torcendo, quem você quer que continue na competição e quem hoje nós vamos nos despedir e retornará para a sua casa. O Eric está preparando o prato, está empratando como se fosse para a amada. Para ficar bem bonito, para impressionar. É, porque é uma das formas de conquista, né? Com certeza. De garantir a manutenção, né? Isso. Para mim o plano A acho que não vai funcionar. Então eu vou para o plano B. 20 minutos, 20 minutos. E eu acho que é por isso que ela vai para o plano B, para fazer dar tempo. Bastante azeite, né? Erika, além de fazer um tipo de cozinha e de comida que você faz em sua casa, o prato também você vai montar a porção que você também comeria em casa. O cérebro funciona desse jeito, não tem como ser diferente. É desse jeito. É, gente, eu acho que lembra a história do forno que entra, colocar as coisas e sai mais fria, que entrou, acho que aconteceu isso nessa bancada do Paro Tiago. Mas vamos lá. O plano B é uma frigideira já no fogo, mas a frigideira parece que também ainda está fria. Lembrando do que a gente está percebendo já de cara ali, pelos pratos que estão sendo, começando a ganhar forma, o prato Soborô é um prato que não pode lembrar as sobras iniciais. E pelo que a gente consegue enxergar, realmente não parece em nada do que estava antes na geladeira. Uma ou outra coisa, a gente percebe o ingrediente. Mas quem não tinha visto antes, vai realmente, pode realmente fazer uma experiência de como se fosse uma comida preparada para ser assim desde o início. E essa é a ideia, mais uma vez, do Prato Soborô. Que o novo prato não lembre ou não se pareça com o prato original. Ah, ele mudou de técnica. Exato, é o plano B, já estamos ali no plano B. Porque não é certo. Cuidado para não queimar a mãozinha. Sei, senhora. Tem cachê para experimentar essa comida? É a liga de nossas... Padre Bosco, qual é a garantia? É a liga de nossa senhora. Gente, menos de 15 minutos para terminar a prova. O tempo que era longo está chegando ao fim. Olha, eu ia muito a fé em Deus. Gente, o cheiro está maravilhoso. Não, e dos dois o cheiro está chegando. Olha lá as pitadas do Eric, presta atenção lá. Olha lá, olha lá. Está sabendo o que quer ir para onde ir. O Eric é solteiro? O Eric é solteiro? Eric, de repente, se alguma moça, assim, quiser pensar... Gente, lançando mais uma campanha hoje. Primeira batalha. Além da torcida pelos competidores, estamos aqui também lançando uma torcida diferente. Quem aí não está só torcendo, mas talvez queira ser conquistada pelo Eric. Hashtag Soborou Eric, me conquista. Lança aí na rede, quem sabe a resposta venha. 11 minutos para o fim da prova. O Eric repassando na cabeça, está tudo certinho. Ele não abriu novamente a geladeira, então ele está confiante. É ali mesmo, naquela direção. Para, Thiago, na Irlanda. É o... Na Irlanda, qual é o insumo? Ou qual é o carro-chefe? Ou assim, o que não pode faltar, talvez, no dia a dia? Assim como no Brasil, normalmente, não falta arroz com feijão, o que não falta no prato do Irlanda? É a batata. O meu pai, ele plantava batata, então a gente comia batata da roça dele no quintal da casa. Eric, na sua casa, o que é que normalmente não falta na cozinha de vocês, no dia a dia? Arroz, feijão, ovo. Ovo, então é realmente o que... Por isso que eu já fui direto nele. A equipe de produção é grande, pode experimentar no nosso lugar, não poderia? Não. Não? Isso, Célia, por favor. Aliás, tem gente que acha que eu sou muito boazinha, mas eu vou ser dura aqui também com o senhor. Eu vou ser modinho. Gente, estamos aí nos minutos finais, na reta final. O cheiro aqui tá muito interessante. Eu tô vendo aí olhinhos ali muito concentrados, acompanhando tudo. Nossos jurados ali olhando e às vezes balança a cabeça pro lado, assim, parece que negativamente, mas parece que positivamente, às vezes fazem, assim, quase que um furacão de experiência. Vamos, só lembrando, eles vão ter que passar por todas as batalhas experimentando pratos muito diferentes. Ao mesmo tempo, uma alegria e uma bênção. Mas que talvez, se não tiver dado tão certo assim, como diz o padre Bosco, pode ser preocupante. Minutos finais da nossa primeira batalha. Esse terminante do tempo não tem problema, só não pode terminar depois. E, ó, faltam três minutos. Então, quem terminou aí, já deixa o prato organizadinho. Já espera que a gente já vai dar as badaladas de nosso sino. Daqui a pouco, encerrando a nossa primeira batalha. Quem será que vai continuar no nosso programa e quem deixará hoje ainda a nossa competição? E o que o senhor tá achando dessa primeira batalha, padre? Eu estou surpreso, realmente estou surpreso. Eu não esperava tipos tão diferentes de refeição, visualmente, né, falando, mas o sabor provavelmente também vai ter detalhes muito diferentes. E eu tô, realmente, eu fiquei surpreendido com a criatividade de ambos. E eles ficaram até bem tranquilos, né? Muito, muito tranquilos. O padre Thiago teve uma ideia ótima, que, inclusive, é a que eu teria de fazer um bolinho. E ele teve, inicialmente, uma ideia que é muito mais saudável, que é assar o bolinho. Pena que não deu muito certo. Mas, você aí pode, quando fizer o seu bolinho, assar ele, sim, vai ser muito mais saudável. O Eric decidiu por fazer uma refeição vegetariana, que é muito bom pra sua saúde. Então, mesmo que você não seja vegetariano, se você conseguir, aí, tirar alguma refeição da sua semana, ou do seu almoço, do seu jantar, pra fazer uma refeição sem carnes, ou totalmente, sem nada de origem animal, seu intestino vai agradecer bastante. E um detalhe, que ele ainda reaproveitou a salada, que também vai te trazer muito mais saúde. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas, será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados. E, considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja. E, quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto macio. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo. Para que, daqui a pouco, possamos celebrar a Casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Chegou a hora, então, depois de muita tensão e emoção da primeira batalha, vemos a avaliação dos jurados. Então, por isso, o primeiro competidor, Eric, pode trazer o seu prato Soborô até os nossos jurados, até a bancada, para que eles possam experimentar e está bonito, viu? Agora temos que saber se está gostoso. É, Eric, nesse arroz com piqui, você colocou um pouco de água ou só esquentou o arroz? Água. Água. Para dar uma melhorada na textura. E você já é acostumado a fazer o macarrão com feijão? Sim. É um gosto seu? Eu tenho esse costume, é um hábito meu, porque eu costumo fazer muita massa. Não é muito de carboidrato, de proteínas, perdão? Carne, você colocou o ovo? É, tem isso também. Porque eu tenho o costume de malhar, então eu como muita proteína. Aí eu exagero um pouco no carboidrato mesmo. Eric, nos lembre qual das sobras você usou? O arroz? O arroz, o piqui, o feijão, que era um feijão batido. E o macarrão, aí eu comprometi com o ovo, com a saladinha de ovo, padrão. E a salada de alface com tomate. E um pouquinho de cebola e cebolinha. E condimentos, o que você usou? Usei evas finas, pimenta do reino, pimenta do reino e azeite. É um prato que o participante costuma fazer na casa dele, pelo jeito. É um prato que ele costuma fazer, porque aqui tem muito carboidrato e pouca proteína. Se for para a noite, é um pouco pesado o prato. Se a gente que chega em casa, às vezes, né, já tarde da noite, pode ser que um pouco pesado para depois ir para casa, para a cama repousar. Porém, o ovo, o ovo é bom, o ovo é gostoso, é saudável, é um prato que o participante já faz. Mas, tá gostoso, tá gostoso, tá bom, né, tá gostoso. Isso aí é importante, né. Mas é importante fazer alguma coisa que é saborosa e gostoso. Eu agradeço, muito bom. Muito obrigado. E realmente é uma proteína barata também, que todo mundo vai ter em casa. E você aproveitou o que já tinha de sobra, acrescentando o ovo. Então, muito gostoso. Obrigado. Eu gostei muito também da forma, né, da disposição do prato. Porque realmente ficou um prato, assim, que trouxe uma beleza, trouxe, né, uma intensidade. Ele colocou o piqui, que é uma comida tipicamente goiana, né, centro-oeste, norte do país, tem muito piqui. Eu acredito que o gosto do piqui, quando o arroz está puro, misturado e tirado um pouquinho ali com um pouquinho de açafrão, dá um... Dá um paladar, né. Obrigado. Obrigado. Então, agradecemos, Eric. Você pode pegar o prato, voltar para a sua bancada e saudamos com uma salva de palmas. E vamos agora, então, conhecer o prato do Paro Tiago. O prato Soború pode trazer até a bancada dos jurados, Paro Tiago. Paro Tiago, quais sobras o senhor usou, o senhor lembra de dizer o que foi colocado? Eu sei que naquela bolinha eu usei as duas carnes, que foi a galinha e a... E a cocelinha de poço. Sim, também. Eu usei o ovo. Marinha. Marinha, o arroz, claro. Maroço. Depois, com o macarrão, usei também a carne, a cocelinha, também. Pensei em fazer no forno, mas não deu e passei para fazer no frigideiro mesmo. O macarrão está gostoso. O senhor colocou ketchup, não é mesmo? Sim. Muito gostoso o macarrão. Eu gosto muito do ketchup. O macarrão está gostoso a comer do senhor, diferente também. A proposta do bolo, assim, foi bastante inusitável. A farinha de trigo ali, enfim, a forma com que o senhor fez essa montagem e eu não sou muito fã de ketchup. Mas eu gostei muito desse macarrão com ketchup e realmente, assim, o senhor surpreendeu, nos surpreendeu. Aliás, o tempo todo, né? Especialmente agora, nessa entrega, está muito gostoso mesmo. E jurados, ele usou um ingrediente aí, eu acho que ele usou por engano e vocês não comentaram sobre ele. Ele polvilhou fermento em pó em cima dos bolinhos, mas não apareceu, então não prejudicou. Não apareceu, não atrapalhou o gosto do bolinho, não. Mas teve um momento que eu pensei que eu estava exagerando no sal, que lá não era sal, então... Não, era fermento em pó. Sabia. Esse macarrão realmente surpreendeu, me surpreendeu muito. Mas eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa calma, de vez em quando eu olhava aqui para a mesa, eu poderia ter me assustado mais pelas reações, mas eu disse, não, vamos trocar para frente e vai sair. O senhor rezou quando estava fazendo o prato, pai? Muito, muito. Percebe-se. O pai eterno, com certeza, ouviu e ajudou. Muito. Então queremos agradecer para o Thiago, pode pegar o seu prato, seu bolô, e voltar para a sua bancada com uma salva de palmas. Parabéns. E agora, então, os jurados vão poder conversar um pouquinho, para poder falar o que vocês, entre vocês, tiveram impressão, para daqui a pouco cada um dar a sua nota individual. Chegou a hora de descobrirmos, então, quem continua na competição e quem voltará para casa, quem não continuará no nosso reality. Foi lindo ver, foi lindo ver a dedicação dos dois, a criatividade dos dois, o desempenho. Então não é sobre quem ganha e quem não ganha, é sobre o Pai Eterno que inspira todos nós, e a partir de nossas ações conseguimos também inspirar uns aos outros. Então, Eric, para o Thiago, muito obrigado pela dedicação, pela participação e pela entrega de vocês na nossa primeira batalha. Foi muito melhor do que nós esperávamos. Padre Fábio, os dois pratos foram saborosos, parabéns ao Eric, parabéns ao Thiago, os dois inovaram, fizeram aquilo que puderam fazer, com aquilo que tinham. Então, estão de parabéns, parabéns aos dois pratos saborosos, parabéns aos dois, e que continuem assim, não desperdiçando jamais aquilo que a gente tem em casa, jamais jogando no lixo o nosso alimento sagrado. Parabéns aos dois, tenho certeza que ensinaram muito a quem está em casa, e fizeram com muito amor, continuem cozinhando. Como já foi dito aqui, não tem um perdedor, nem um vencedor. Todos ganham muito com isso, e nós ainda mais, tá? Parabéns a vocês. Essa entrega é que faz esse programa, que está fazendo desse reality, uma coisa muito interessante. Eu tenho certeza, vocês dois, que em casa, as pessoas estavam torcendo, e estavam assim, não, eu faria isso, eu faria aquilo, e cada um bolando na sua cabeça. Isso é que eu achei muito legal. E a entrega de vocês, olha, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Quero só agradecer a oportunidade de ter o máximo de mim, e obrigado. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, e participar do programa por acreditar, do aproveitamento da alimentação, da comida. Então, a gente pôde participar de algo útil para todos nós, para toda a sociedade. Então, vamos agora acompanhar a pontuação. Nós temos o primeiro competidor, Eric, que alcançou a pontuação de 204 pontos. Dentro dos quesitos sabor, criatividade no reaproveitamento, e também a montagem do prato. E o segundo competidor, para Tiago, alcançou a média de... 225 pontos. Então, por causa aí de cerca de 21 pontos de diferença, para Tiago, você continua na competição, no nosso reality, e Eric, você hoje deixa a nossa competição. E mesmo tendo nos inspirado, você vai continuar, com certeza, cozinhando aquilo que você gosta, e que eu pude experimentar depois, e gostei também muito do seu prato. Então, muito obrigado a vocês dois, pela participação. Bom, acho que devido ao nervosismo, a proposta de fazer algo diferente, eu fui no rumo que... o que eu faria em casa, basicamente. Minha cabeça não conseguiu raciocinar direito algo muito inovador, para estar preparando, mas não vou deixar de cozinhar, não vou parar ainda. Sempre estar cozinhando, fazendo alguma coisa diferente em casa, sempre inovando. Foi um desafio fazer um prato, aproveitando daqueles alimentos que eu encontrei na geladeira, e teve uma certa altura que eu não imaginei que ia dar certo, mas no final deu. Eu nunca fiquei desesperado, mas eu fiquei só tentando descobrir o caminho, para onde eu ia. Eu percebi que não ia dar certo, não estava dando certo. E depois, quando eu lembrei de fazer frito, usar azeite, eu me reanimei e fui tocando. E é isso, minha gente, todos que nos acompanham, nossa primeira batalha. O Eric deixará o programa, esse nosso episódio, e não seguirá em nossa competição, mas ainda haverá a oportunidade de vê-lo em outro momento. Fiquem com Deus. Gente, o Eric deixou a nossa competição hoje, e volta para casa com a certeza, de que mesmo breve, em sua experiência soborou, já valeu para continuar combatendo, e incentivando, quem está ao seu redor, para evitar o desperdício. Amanhã, o Eric estará no programa, aqui em casa, às dez e meia da manhã. E no próximo sábado, quem cozinhará com o padre Donizete, no Receita do Padre, é ele. Será o que ele vai propor, de receita soborou lá, hein? E na semana que vem, acompanhe a segunda batalha, do nosso soborou, com os competidores, João Ricardo e Ruth, que cozinharão um soborou de prato feito. Para quem vai, sua torcida? Entre em nossas redes sociais, e manifeste o seu apoio. Para o João Ricardo, é a hashtag soborou, João, sem o tio. Para a Ruth, é a hashtag soborou, Ruth. Nos vemos na semana que vem, quarta-feira, às nove e meia da noite, aqui na TV das bênçãos do Pai. Soborou na TV Pai Eterno, não tem tempero melhor, para a sua programação.